142 quilômetros de bruto submarino. E o que fazer? E o que fazer? A resposta é reinvestir. Vamos lá. Reinvestir. É fundamental que exista nova rodada de petróleo. É fundamental... Mais uma vez. Reinvestir na bacia de campos. Definitivamente. Isso aqui é clássico. Um bilhão de dólares investidos e cerca de 25 mil empregos diretos e indiretos são criados. E essa discussão precisa ser ampliada. Ela precisa sair da Câmara dos Vereadores, precisa sair do Executivo, ser discutida literalmente com a indústria do petróleo. Esses exemplos aqui são de domínio público. Esse exemplo aqui não foi trazido por essas empresas. São exemplos que existiu no Equador e que existem no Equador. São exemplos que existem na Colômbia, onde os poços maduros com investimento com tecnologia voltavam a produzir de forma satisfatória. Portanto, há um caminho a ser dado para a bacia de campos. Esse exemplo aqui é bastante significativo no que tange a Colômbia. Pena que o diapositivo ficou, a imagem fica ruim, mas esse primeiro diapositivo aqui você percebe aquilo que era em 2003, antes dos novos investimentos. E aqueles campos que puderam então ser triplicados por menos 145% após esses investimentos. Esse mapa aqui mostra que a partir de novos investimentos, a partir de 2030, o número de contratos de prestadores aumentou de forma significativa. É, voltando a cair, consequentemente, com a redução do preço do barrigo do petróleo e a redução então da atividade no que tange ao petróleo no mundo. Bom, parcerias e investimentos. O Petrobras espera investir cerca de 40 bilhões. Se a gente conseguir um bilhão de investimento na bacia de campos, a gente muda a economia do Estado, muda a economia do país e é literalmente emprego quase que imediato. É como algumas empresas dizem. O caminho a gente conhece, a gente sabe como operar, sabe o que fazer e algumas são aptas, inclusive, a fazer esse novo investimento. Então, essa discussão é um momento oportuno e o quanto antes precisa ser travada com a indústria do petróleo junto à Petrobras. Bom.